Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar dela, Day Ferreira, terapeuta, que soltou um vídeo, gente, que a bela mulher nem penteou, amarrou de qualquer jeito. Mas o importante, como ela falou, é que estava usando suas joias. Sim, gente, suas saias! Então, bora lá! Foi mais um vídeo respondendo perguntas, gente. Pois é, né? Foi perguntada a ela se ela pretendia fazer uma pós na faculdade, coisa assim. E ela disse que não, não tem interesse, porque esse curso dela é completíssimo. Quando ela acabar, já vai trabalhar. Inclusive, ela pretende trabalhar fora. Isso mesmo que você ouviu, né? E respondeu que o curso tem, como a gente já sabe, dois anos, né, gente, pra finalizar. Mas, enquanto isso, ela pode fazer várias coisas que eu não vou repetir aqui, que eu não sou obrigada. Day Ferreira é chata pra caramba. Bora lá, gente! Também, né, foi aniversário do Davi desse. Ela lembrou, dia 1º de setembro. Parabéns, Davi! Mas não teve nenhuma homenagem lá no Instagram, nem nada mais. Mas ela disse que sim, vai sair ela, o mozão, pra comemorar o aniversário do Davi. O mozão tá muito ocupado num momento, no trampo, mas vai ter comemoração, sim. É engraçado dos outros, ela nem tocou no assunto, né? Agora, do Davi é o filho primogênito dela, né? Será que é o preferido, Brasil? Será! Porque os três têm que ter igualdade, né, gente? Se comemora de um, tem que comemorar de todos. Ou não comemora de nenhum, não é mesmo, Brasil. Mas ela faz questão de jogar na cara. Todo ano tem alguma coisinha pro Davi, né? Mas pro Pietro, nada. Pro Noah, também não teve. Nem tocou no assunto, se fez de pêssega. Se não fosse a Dedê falar, muita gente nem saberia que era aniversário das crianças. Passada! E deixando bem claro, só falei porque as minhas tchuchuquinhas FBI que me passam esbabado, tá, gente? Porque vocês, rapaz, são maravilhosos, arrasam muito. Pois é, gente. E sobre a chácara? Foi perguntado, né, se queriam morar na chácara, coisa assim. E ela disse que sim, Paulão. Como a Dê falou, com certeza, buzinou na cabeça dela. Mas ela disse que foi conversado. E o casal, né, resolve tudo junto. Então, gente, ela não gosta de mudança, desse vai e vem. E as crianças estão bem estabilizadas, não é mesmo, Brasil? Aham. Sei, não quer perder a mamata de ter empreguete da mames, né? Coladinha na mesma casa, gente. Pode olhar as crianças e servir de babá também. Não é mesmo? E no aniversário do Davi, ela disse que foi um dia normal, que ele foi à escola, aham. Foi pra consulta, aham. Só acredito vendo e vendo não acredito, né, Day Ferreira? Falar até pra pagar o fora, né? E o bichinho, gente, tá tão magrim, tão magrim. Ai, que dó. Mas ele é bonitinho, né, gente? O Davi. Todos eles são, não é mesmo? Então, é isso, gente. O vídeo da Day foi só enchendo linguiça, feito pelas coxas, só pra ter alguma coisa pra lançar no canal. Que agora, ela disse que o mês de setembro vai ter vídeos todos os dias. Porque pesou no bolso, né, filha? Não recebeu quase nada. Vai ver, né, se consegue um din din maior esse mês agora de setembro, né? Porque os outros meses foi flopadíssima, não é, meu bem? E tá fazendo a falta de fazer aquelas compras grandes, né? No atacadão. Porque agora é só biscoito, biscoito, biscoito e massa de bolo. Pois é, né? Passada e engomada. Nem olha o ovo! A gente tá vendo muito, né, gente? Passada com o Day Ferreira, né? Então, bora guardar as cenas dos próximos capítulos e ver se vai ter Day todo dia aqui no Tutube mesmo. Tô apagando pra ver, gente. Passada e engomada. E também respondeu como lidar com as críticas. Gisela que não liga mais, antes já ligou e aquele blá, 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 blá. Tá bom, sei. Não liga, né? Imagine se ligar assim, Brasil. Pois é, né, gente? Então, esse foi o vídeo xixi lento de Day Ferreira. E esperem que no mês de setembro é Day todos os dias. Eita lasqueira no caminho da feira. Então é isso, tchuchuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.